MÚSICA MÚSICA Lumos SMÚSICA AJitterar a plebe Segunda descida MÚSICA MÚSICA Solo Passe alto, passe profundo. Não, 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 não. Vamos defesa! Vamos defesa! Vamos defesa! Vamos defesa! Vamos defesa! Vamos defesa! E conserva a conversão! Passa para o Tinhadão, estava na Ciorgi Agora sim, o Tinhadão Ainda! Vamos defesa! Deixa eu tirar, vamos olhar Você não via lá atrás do Tinhadão O Tinhadão tem uma ideia lá Eu não ia buscar Vamos defesa! Aplausos! 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 O jogador do jogador Segura, vencida Aplausos! 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 É firme pra ver que tem alguém em cima? Vem um aqui pegar Acho que confesso A cor O ar está descendo agora Muito porque a gente anda e o doce não está Vamos lá 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 Quase, quase, quase Quase, quase Agora Chega Vamos lá 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 Lecpu Vamos Líder Vamos Líder Vamos Líder Vamos Líder A frente A frente Aplausos Vamos lá. 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 O que você acha? A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passa como ela Chinelo com meias É tendência Primeira descida Passa como o Caio Saborei você também O delicioso açaí Cara, esse é o pitbull O grande desse top é o daif Ah, esse é o grande Imagina aí, se é o Caio Terceira descida Terceira descida do negócio Olha o tamanho da sua E aí E aí E aí E aí E aí Quarta descida Quarta descida Quarta descida Quarta descida Quarta descida O que você quer? É isso que você quer! Só que... Ai meu Deus! É isso que você quer! Foi muito bom! Foi... Foi... Olha! Olha a nossa plaquete lá! Que a trouxinha ali... Prepara, prepara, dá um monte pra cara aí, dá um monte pra cara aí pra teremos uma conversão. Olha aqui, chave. Tenta agora, começou. Nossa! Adorou. E pensei na conversão! Sensacional, amigo, eu não sei que eles foram próximos, eu não sei que jogou a casa de mim, mas eu sei que ele ganhou o jogo. Agora, amigo, a cara está 14 a 7. Vamos defender! 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 Isso aí, pessoal, usar mochilas iguais é tendência. Sensacional jogada, recebeu parte de escopas. Segunda descida. Certpiral. Vamos,etahla! Let's go! Let's go Escape! Let's go! Let's go Escape! Let's goalon! Let's go lugarùas! Let's go拉ùas filtramos! Retirada a freg, terceira descida, com quantos segundos o relógio. É, parece bastante a voz. Vamos, só duas! Vamos, só duas! Vamos, só duas! Vamos, só duas! Não, não é sua, defensa! Não, não é sua, defensa! Não, não é sua, defensa! Vamos, só duas! Aí, que bom negócio. Didiã, desculpa. Fica. Vamos, só duas! Vamos, só duas! Ah, só pro tio! Vamos, só coisa! Vamos, é? Vamos, tá! Sonido. Sonido, Sonido! Chido! Eita! Hão! Fim Sa office! Fim SaqueAY grades em 111. Fim Saque Cowawmend. Fim SaqueAYég tapou ok? Fim SaqueAY deja es fazerlanda. Fim SaqueAYAK de Moroia, foi a delas. Fim Saquebyay kansopou qhrimde. E agora a conversão calma aí, calma, conversão, vamos ver se a conversa não. Pessoal do Açaí, por favor, reconheçado o estoque, a Lê Paris acaba de chegar. Por favor, reconheçado o estoque. Vamos, 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 vamos! Não deixa passar! Vamo! Abre e vai! Abre e vai! A longa! A longa! Vamo! É um passo de tempo aqui, né? Que é um pouco de cima. Vamos, vamos! Vamos! A gente já vai! A gente já vai! A gente já vai! A gente já vai! A gente vai rap 94 semua. Vamo! Novam! 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 Vamo! 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 Vamos, vamos! Vamo! Deixa embaixo pra mim por aí que eu vou ficar na minha filha. Deixa embaixo pra mim. 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 Deixa embaixo. O que é mais louco que isso? Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim 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 É que ela voltou rapidamente Tchim Demanda Tchim 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 Vai, Xie! Vamos lá, defesa! Meu Deus! 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 Tem um fim que abriu aowania do cannotí. Nosso introduced люди do governo. Aplausos Aplausos Boa tarde, Rodolfo Vamos! Vamos, defesa! Vamos! Vamos! Vai cá! Vai! Ela olhou tipo o que? Vai! Vai! Aplausos 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 Vamos, defesa! Segura! Tem a porta, tem a porta Sai tanto, sai tanto Aplausos 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 Boa, Boa, Boa! 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 Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa!